Você sabia que existe um ranking de inteligência das raças de cachorros? Quer conhecer a raça campeã desse ranking? Sua origem é a Grã-Bretanha. E a raça é resultado de mais de um século de criação para cães pastores e boiadeiros. Devido a sua inteligência, hoje em dia, ele tem sido muito usado em comerciais e TV. Sabe de quem estamos falando? O Border Collie. E hoje vamos conversar com a especialista em criação dessa raça. É a Juliana, do canil Herz der Welt. Juliana, como é que é a personalidade do Border Collie? O Border Collie é o cão com uma personalidade incrível. Ele não escolhe somente um dono na família. Ele escolhe todo mundo. Ele é um cão que adora crianças e também adora esportes. Ele é um cachorro extremamente dócil e inteligente. E essa energia toda do Border Collie, ele requer algum cuidado especial? Sim. Você tem que passear com ele sempre, com frequência, fazer exercícios como a Gillette, que é um exercício característico da raça devido ao pastoreio, que ele é um cão acostumado com o trabalho. E é um esporte onde eles sempre são os campeões, apesar de outras raças competirem. Essa história de que ele é o cão mais inteligente de todas as raças, é mito ou é verdade? Não, é verdade. Tem um psicólogo especialista também em comportamento canino, que é o Stanley. Ele fez um estudo e realmente ele viu que o Border Collie, ele é o cão mais inteligente do mundo. Mas ele não é só o cachorro mais inteligente do mundo. Ele é o segundo animal mais inteligente do mundo, perdendo para o golfinho. Ele está junto com a capa, em segundo lugar no nível de inteligência. Legal. Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço. O Border Collie é um cachorro impressionante, tanto pela sua inteligência excepcional, como pelo seu carisma e beleza. Se você gostou, manda esse vídeo para os seus amigos também conhecerem a raça. Gostou? Então inscreva-se no nosso canal. E veja sempre nossas dicas de raça, saúde, cuidados, como escolher produtos e muito mais.